Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Ilofax e hoje eu estou entrando para a primeira vez aqui no My Day 5 Com a nova transação do dia 15 Que trouxe a nova season, a nova essência e etc E também trouxe a última parte do evento de aniversário Vamos entrar aqui para ver rapidinho Aqui está, quarta parte em progresso E a gente vai poder finalmente pegar o cartão Eu vou fazer esse evento depois Depois eu mostro que skin eu pego Bem, vamos ver se temos alguma alteração aqui nos eventos Ah, a skin da Gartner finalmente chegou na loja Login share Lâmpadas, ok Loja de eventos Teve nada Mudou nada Bem, vamos vir aqui na loja para ver a skin dela Nossa Eu não sei o que dizer sobre a beleza dessa skin Eu queria muito comprar a pena que eu estou sem negócio Nossa, é muito bonita gente Muito bonita mesmo Nossa Muito bonita Eu só não gostei do acessório Parece meio Eu não gostei do acessório não Nem a minha vida Loja só teve essa Ai Aqui as Os acessórios da Season Passata Olha só Pandora Negócio da Itomologista E do Palhaço Ou Feaster Ah, Feaster Feaster É Season 17 Tudo isso aqui Meu ranking vai descer E eu devo ganhar alguns fragmentos Ganhei Legal É Ai Desci para cachorro Puta merda Tá Aqui está normal Vamos ver aqui Na guild Guild Eu sei que tem novas skins aqui Oi Joy Tudo bem Dream Maker Eu sei que tem novas coisas aqui Aqui Nova skin da Geisha De exclusiva Aqui Da guild E também do Prisoner Achei a skin bem feia Mas isso já é alguma coisa Para a guild Bem Vamos aqui no e-mail Já que a gente tem que pegar As coisas Cadê aqui Dessar aniversário Rank Guilda E compensação Já tem tudo Essência Ok Ok Menor Carry Isso aqui não importa muito Só vamos passar aqui rapidinho É Tá, isso aqui eu já vim Isso aqui é evento Bem, vamos logo para logic path Eu não sei se eu estou com o cara Para ganhar alguma coisa Gente Aqui Nova skin do palhaço Tal As coisas As essências Ok Vamos rodar esse dadinho Como a gente não quer nada Três É Aquela negócio é Normal Daqui a pouco eu pego Já uma essência De lá Bem Vamos Abre esse aqui já Com o portão Nossa Não, já mereci Já gostei Eu amo essa skin da Body Queen É muito bonita Gente Olha isso Já obrigado jogo Obrigado mesmo Arranque Como a gente não quer nada Não tem nada Wait Deve eu já ter Né Já tem Agora Eu vou guardar As minhas lâmpadas Para É Pro evento Detetive Connor Que pelo que eu vi Vai acontecer Em Outubro E No outono Né Vai acontecer no outono Quer dizer Um tombo Outono Americano Pelo que eu saiba E que pelo que eu vi Começa entre os dias 22 de setembro Até o dia 21 de dezembro Ou seja Pode começar Entre esses dias Aí Então Eu já Se fosse você Já começava a guardar Se vocês já não tiverem guardado Né Bem Essas duas essências Pelo que eu saiba Não vai ser do detetive Eu acho que Essa aqui é dos Sobreviventes E essa aqui é do Hunter Geralmente é assim Né Mas posso estar bem enganado Vamos lá Vamos abrir Mas antes Vamos ver as skins Vamos ver a do Príncipe Que é que eu quero Nossa gente Que skin O jogo está sem som Porque está de manhã Então Eu não coloquei som Para não Acordar pessoas E tal Mas olha Esse skin Gente Olha Ai eu quero muito Esse skin Ai Tá Vamos para a próxima Skin Rainmaker Esse skin Também muito Bonita Olha Esse acessório Combina com ela Esse acessório Combina com a Geisha Do acessório S Dela Finalmente Cara Finalmente O skin Combina Nossa Depois de séculos Ai ó Combina Combina Finalmente Agora Aqui prometi Eu não vou conseguir Essa skin Maravilhosa Da Sculptor Eu achei ela mais bonita Sem esse véu Mas ok Não tem problema A skin é muito bonita Também Nossa Esse skin Também é outro Que eu queria muito Mas sei que eu não vou conseguir Nem ferrando Tá Vamos lá Ai também tem outras coisas Aqui Que skins B temos A Doctor Palhacinha Faceoff Palhacinho Hyper Branquinho Mad Eyes Palhaço Como já não fosse Eu fiquei por palhaço Launching Da Geisha Geisha Visite Lá o standing E o resto Eu só não tenho Isso daqui Isso daqui Isso Isso E isso Ok Vamos lá ver Em 3 2 1 Né Como desesperado Men Eu ganhei Ai Tudo eu já tinha Eu só não tinha Isso daqui Que é o Riso da Geisha Olha só Ah Negói do post Né Meu Deus Gente Decepção Nossa Decepção Linda Vamos ver Vamos ver As coisas Que a gente Ganhou Só pra Tá tudo Disponível Normal Ah O buff da Terminal Dencer Chegou? Eu não sei se chegou Eu vou ver isso aqui Depois Vou ver no teste E vamos ver aqui Também Vamos ver Tudo Mas Já vamos Pra minha conquista Aqui Que pelo amor Né Pelo amor Olha Já Já compensou Já compensou Essa Já compensou E muito Já amei Cadê o negócio Aqui Deixa Stand by motion Launch Meio belo Eu fiz isso aqui Ó Ui Bem Agora É sobre o evento Só ganhei É coisa Pro por cima Mas não é A coisa Que eu queria Ai Que tristeza Cadê Aqui Ó Dá ótimo Aqui Bem Infelizmente Não consegui Na roupinha Que eu queria Pra minha Rainha Nova rainha Já que eu tô jogando Muito com ela Gente Ai Eu queria muito Essa skin É Mas é normal A gente não conseguia Isso nessa Só quando a gente Comida E eu Sou um hipócrita E não economizo Falo pra economizar Mas eu mesmo Não economizo Né Eu sou muito Né Eu realmente consigo Uau Só deixa aqui Mostrar meu record Vitória 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 Empate Vitória 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 Empate Vitória As decepções Barmaid Vitória 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 Quando eu joguei Quando eu joguei De Nen Ripper Vitória Vitória Derrota Vitória Vitória Derrota Empate Vitória Empate Derrota Derrota Vitória Empate E pronto Bem Tipo Como vocês podem ver Eu ganhei muito De De Naid É Paticamente Meu nova man Meu nova man Mesmo E Não tá aqui Né 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 Não tá aqui Bem Em resumo Esse foi O update Da autorização Só deixa eu ver Aqui Se A Se a Como fala A Dancer Recebeu realmente O buff Eu quero ver Se ela recebeu O buff Gente Eu quero ver Porque Algumas vezes Eu jogo de Dancer E dependendo Talvez eu queira Comprar ela Mas bem Cadê aqui Dancer É que o buff Dela é muito Legal Gente Bem Se ela receber Né Bem Se ela recebeu O Tiff Também recebeu Mas É Tiff Né Gente É Tiff Então É Tiff É É um personagem Que quase ninguém Joga Então Ele Não importa Muito Ai Gente Vamos lá Espero Ai Espero que eu consiga Pelo menos Alguma skin Quando acabar Esta season De aniversário Eu quero Muito a Rainmaker Ou do Postman Eu quero Muitas 3 Mas qualquer um Já está De bom gosto Daqui a 20 dias Vamos receber Voltecência Provavelmente Dos sobreviventes Vamos lá Não gente Ela ainda Não recebeu É um buff Onde ela Vai conseguir Tirar a caixinha Do Local E tipo Daqui Eu estou usando A caixinha Aqui Depois eu consigo Tirar ela Normalmente E vai ter um buff Onde ela vai Poder dançar E ela vai Transportar Para o outro lado Da caixinha E boy queen Por que você está Me perseguindo Mulher Nossa Coisa Ai meu jogo Nossa o ping Gente o ping Olha o ping Meu Deus É Daí reconectável Já está caindo No chão Né Caceta Aí Né Esse foi o resumo Da minha atualização Já Já o primeiro A entrar na cadeira Nossa Bem Eu já vou finalizando O vídeo Por aqui O vídeo Foi bem curto Só para mostrar A atualização Mesmo Talvez Eu traga um vídeo Mostrando O que Se eu peguei Da logic Path Não Que se eu peguei Com cartão Falar certo Aqui Que se eu peguei Com cartão E bem Eu espero que Nessa atualização Vocês tenham Ganhado alguma coisa Alguma coisa Que tenha favorecido Vocês Ou etc Bem E com isso Eu vou finalizando O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E provavelmente O vídeo está muito ruim Porque eu Estou gravando isso aqui Na correria E porque eu também Tenho que fazer outras coisas Então obrigado Por ter assistido Até aqui E Tchauzinho E aí E aí Tchauzinho E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti